Terra Plana, de Geraldo Vandré Me pediram pra deixar de lado toda a tristeza, pra só trazer alegrias e não falar de pobreza. E mais, prometeram que se eu cantasse feliz, agradava com certeza. Eu, que não posso enganar, misturo tudo que vi. Canto sem competidor, partindo da natureza do lugar onde nasci. Faço versos com clareza, a rima, ferro e tristeza. Não separo dor do amor. Deixo claro que a firmeza que vem do meu canto, vem da certeza que tenho, de que o poder que cresce sobre a pobreza e faz dos fracos riqueza, foi quem me fez cantador. Está no ar o Alagoas Arte e Cultura. Olá! O Alagoas Arte e Cultura de hoje foge um pouco do seu curso natural. É que o protagonista, desta vez, do nosso programa será a literatura. Nós estivemos lá em Marechal Deodoro, acompanhando a Terceira Flimar, que é a Festa Literária de Marechal Deodoro. E com o auxílio do ator, o grande amigo Chico de Assis, nós levamos pra lá, pra conversar conosco, vários autores, vários poetas, grandes autores da literatura brasileira. A partir do programa de hoje e o próximo programa, nós estaremos mostrando um pouco como foi a Flimar. Pra começar, nós trazemos um mestre da literatura. Esse, esse que nós vamos trazer agora, Maurício Melo Júnior, é apresentador do programa Literatura da TV Senado e é um grande escritor. Vamos conversar com ele. Bom, o Alagoas Arte e Cultura continua aqui na Terceira Flimar e continua aqui com o nosso amigo Chico de Assis, que está trazendo os amigos dele, os escritores aqui, as pessoas que a gente quer ouvir aqui, que quer que você ouça um pouquinho também. E está trazendo aqui o nosso Maurício Melo. Maurício, que eu assisto um bocado você, Maurício. Olha, estou aqui agora um fã, viu? Viu? Agora estou um fã. Vou virar um fã. Daqui a pouco eu peço autógrafo aqui. Lá no programa Leitura, rapaz, que já vão... Quantos programas aqui? Já quantos anos de programa, Maurício? São 11 anos de programa. Mais de 500 entrevistas gravadas, arquivadas com escritores brasileiros. Alguns dos russos polares da literatura brasileira, como Paulo Altran, Alígia Fagundes Teles. Muita gente boa, rapaz. Eu me delicio, Chico. Fico morrendo de inveja. Um dia eu vou chegar a ser Maurício Melo. Eu aqui só entrevisto Chico de Assis, esse povo assim. Mas, Maurício, Chico está fazendo uma peça sua. Aí eu queria perguntar, como é que tu tem coragem, homem, de botar uma peça na mão de Chico? Só lembra aquela história do Afrânio Laje que eu contei para vocês, né? Que contratou um sanfoneiro de São Luís de Quitunde para fazer a música de campanha dele. Ele é candidato a deputado federal. E o sanfoneiro fez a música. É preciso ter coragem para votar em Afrânio Laje. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu pensei nessa peça, um monólogo, eu pensei em fazer um monólogo em cima da figura do Volta Seca, que era um cangaceiro do Lampião, mas não contaram a história do Volta Seca, que começou no cangaço como criança e que acabou durante o cerco do Anjico. Ele conseguiu escapar, foi preso, foi detido durante o cerco do Anjico e escapou da prisão, tornou-se um ferroviário, enfim, fez a vida dele depois disso. Eu não queria essa história, essa história era muito correta. E a boa história, para se contar, é a má história. É verdade, é verdade. Então, quando eu comecei a desenhar o personagem, esse personagem desse cangaceiro, desse personagem que sai da prisão e volta a seca, volta a sua condição de cangaceiro, tanto que a peça se chama Volta a Seca, o acraseado mesmo. Eu escrevi pensando no Chico, porque eu achei que era o tipo perfeito para se fazer esse cangaceiro, para se fazer esse personagem. Tem o que a gente chama em teatro, um nome pomposo, né? Um nome de gringo, physique de rôle. Physique de rôle. O tipo ideal, né? Pois é. E era a figura ideal para fazer o Volta a Seca, pela sua condição, pela sua capacidade e, sobretudo, eu acho que isso é o que pesa mais, pelo seu entendimento dessa cultura nordestina, desse seu entendimento, dessa sua proximidade com a cultura popular nordestina. Eu acho que isso é o que faria com que o Chico seja a pessoa ideal, exatamente, para construir esse personagem que eu pensei. É para a atenção do autor, mas é isso que a gente gosta. É bom quando isso acontece, né, Chico? É excelente. Numa encomenda dessa? Encomenda não pedida. Não pedida. Eu fiquei surpreso e maravilhado pelo convite, quando ele criou, não. E li o texto, né? E é um texto extraordinário. E ficou maravilhado pelo texto, né? Mas o texto é espetacular. Eu espero que toda a expectativa dele seja correspondida na interpretação. Eu não tenho dúvida disso. A Lagoa não tem dúvida disso, Chico. Mas não tem mesmo, pelo que você já fez e faz aqui como ator, pô. Está bem entregue. Eu comecei brincando, mas fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Mas, Paulo, em Volta a Seca, é um personagem muito conhecido das músicas que ele faz. Então, músicas assim que você sabe, quem está em casa agora, também sabe. Mas só que música é isso. Por exemplo, Olê, mulher, renda. Olha aí. Olê, mulher, renda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tem um atreço fantástico dessa música que ele diz assim. A pequena vai no gosto, a maior vai no bordado. É verdade, é verdade. E o outro, você também? Acorda, Maria bonita. Levanta, vem fazer o café. E o dia já vem raiando. E a polícia está de pé. Então, o espetáculo, ele permite isso, né? Ele escreveu de forma tal. O espetáculo permite esse passeio, né? Pela história do cangato, muito bem. Mas ele coloca situações dentro do texto que são situações interessantíssimas. Por exemplo... Situações da vida, do homem, do ser humano, da... Exatamente. Do ser humano, exatamente. E a psicologia do personagem é construída de uma forma de ser humanidade. Então, ele é um grande escritor de teatro. É um grande escritor de teatro. Constrói o personagem. O personagem... É isso que a gente busca muito, né? Trabalhar, urinar o personagem. Então, e coloca o personagem no cangaço. Quer dizer, ele conversa falando sobre o cangaço. E depois o personagem no Rio de Janeiro, numa outra... Realidade, numa outra... Numa outra época política, que é do golpe militar de 64. Um cangaceiro lá. Imagina! Quero ver que... Isso deve acabar em samba, no Rio de Janeiro. Mas, Chico, eu queria que a gente terminasse essa entrevista, quando a gente terminar, você fazendo um trechinho do espetáculo, de paramentado e tudo. A gente vai fazer isso. Mas, o Maurício não só escreveu isso, não. Senão, o povo vai ficar pensando que o Maurício só fez esse negócio para dar o... Fica aqui e pronto. Maurício, você, além do programa, além desses anos todos que você se dedica a isso, você também mantém uma carreira de escritor. Você já escreveu várias coisas. Coloca para a gente e atualiza. A gente sabe que o Brasil não conhece o Brasil, né? Se não fosse programas como o do Maurício, mas que, infelizmente, ainda tem um... Nós... Aqui, nós estamos com uma rede que atinge 100 mil pessoas só. Os canais ainda não são abertos. Totalmente. Vai começar a ser agora. Isso vai melhorar muito para que isso chegue. Então, como é que tem sido o seu trabalho como escritor também? Pois é. Essa coisa está interessante, porque eu acabo escrevendo muito. Eu tenho uma vida muito intensa como jornalista, né? E toda a minha obra como escritor, ela tem sido uma obra muito voltada atualmente à literatura infantil e chovendo. Não tem que eu tenha escrito só isso. Eu tenho um livro de duas... Que é a junção de duas novelas, que é o Volta a Sega, que eu transformei numa novela, e uma outra novela chamada Caminho Só de Ida, que é um... A história... Você me imagina essa história. Em 1825, foi preso no Porto de Penedo, um negro, vindo do Tijuco, de Minas Gerais, em busca do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares tinha acabado há 175 anos. Nossa! Então, quer dizer, como o imaginário desse quilombo ficou na memória e no inconsciente de toda a escravidão brasileira, de todos os escravos brasileiros. Palmares, na verdade, se a gente buscar isso do ponto de vista mitológico, a partir de uma história como essa, que foi um fato verídico, ela ficou não só como um grito de independência dentro da estrutura escravocrada brasileira, mas como uma possibilidade de sonho. E isso é que é interessante no que foi a estrutura desse quilombo. A gente nota essa força, Maurício, sem querer interromper, já interrompendo, como diz o outro gordo lá, aquele lá do negócio, a gente nota isso quando vem, né, Chico, embaixadores que vêm para a Serra da Barriga, a gente nota a força disso ainda presente. O povo da raça negra, a gente nota eles arrepiados, alguns se ajoelham, pegam terra, como se esse sonho ainda permanecesse, fosse uma memória do sonho. Não é mais o sonho, é a memória do sonho. Mas é exatamente isso que eu busco reconstituir nessa novela. porque eu gosto de trabalhar com esses limites do imaginário popular. Recentemente, eu escrevi uma coleção de dez volumes para edições bagaços sobre folguedos nordestinos. Onde eu conto o folguedo, inspirado no Péu Brandão, eu digo, eu falo dos elementos culturamente densos que existem nesses folguedos. Por exemplo, há um folguedo em Sergipe que é o Lambesujo, que narra a última batalha dos Palmares, que é a batalha onde os índios influenciados pelos paulistas tomam Palmares. Não importa se os brincantes de hoje não conheçam essa história. O importante é que eles continuam representando aquilo que está na sua força ancestral. O guerreiro que se dança hoje aqui, que é uma junção de reisados, de caboclinhos, ele pega toda a sua força ancestral, a força telúrica mesmo que existe nesse povo de defesa do seu espaço natural de luta e de vida. Então, isso é que é bonito. Isso é que é bonito você resgatar e contar para esses adolescentes dizer, olha, essas pessoas não brincam à toa, eles têm uma função da sua brincadeira. Mesmo que eles tenham perdido o sentido, eles permanecem com o sentimento de amor e de paixão por isso. Então, é preciso reverenciá-lo porque eles estão ligados ao mais profundo, à mais profunda cultura humanística. Com certeza. Maurício, só lhe agradecer, rapaz, por estar aqui. Lhe tiramos lá rapidinho, já a segunda vez que a gente tenta fazer entrevista, porque sempre chega alguém aqui e a gente tem que correr lá para a sala da Flimar, lá que está pegando fogo os debates, as discussões. Acabamos de ouvir uma coisa agora, o Maurício participou também dando os seus relatos sobre o Monteiro Lobato, essa discussão toda, querem enforcar o Lobato, não é, Maurício? Bom, vamos voltar para lá e agradecer a você e esteja sempre... E a peça estreia quando? Nós estreamos em fevereiro esse espetáculo e esperamos vocês, o público, a razão maior desse diálogo. Então vamos terminar assistindo o Chico, todo paramentado aqui. Vamos. Você já vai avaliando, se não prestar, você vai dizer, epa, não vai mais não. Então... Há alguns anos eu entrevistei o Mário Quintana quando ele fez 85 anos e eu disse a ele, o que é que eu escreva? Ele disse, escreva o que você quiser. se eu não gostava de dizer, não foi bem assim. Então se eu não gostava de dizer, não foi bem assim que eu pensei. É isso, brigadão, Maurício. Vamos ficar aí com o Chico, daqui a pouco a gente volta. Eu te ensino a namorar Olê, mulher, rendê-la Olê, mulher, rendá Tu me ensina a fazer linda Tu me ensina a namorar Eita, meu capitão Virgulino! Chegou a nossa vez! Vingança é um prato para se comer frio, meu capitão! Eita, Jão Bezerra! Está pensando que vai ficar escondido lá no sertão das Alagoas? Pois eu te pego, filho da peste, agora você vai me pagar, agora você vai encontrar com o Fute lá no Quinto dos Infernos. Eita, meu capitão! Eita, Maria, eu não disse a você que ficasse lá, minha filha. Cuide bem do menino, cuide bem do menino, minha filha. Não corra não, desgraçado macaco da peste, que eu acabo com você! Não corra não! Agora você vai ver o fim da peste! Ei! Tchau, 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 tchau Obrigado.